Iniciou esta quinta-feira a asfaltagem dos acessos à ponte principal sobre a Baía de Maputo. Numa primeira fase, a colocação do asfalto está a ser feita na margem sul da infraestrutura, cotada com a maior ponte suspensa de África, cujas obras de construção já estão executadas em 96%. A limpeza do piso do viaduto sul. Prepara-se o tabuleiro do viaduto construído na Catemba para dar-se início à asfaltagem de um dos pontos principais de acesso à futura ponta erguida sobre a Baía de Maputo. É o primeiro asfalto colocado neste empreendimento de grande envergadura, construído a 60 metros do nível médio das águas do mar. Serão asfaltados 1.234 metros do viaduto sul da ponte que liga Maputo ao distrito municipal da Catemba. A espessura do asfalto na região sul da ponte terá 10 centímetros. Depois da asfaltagem da primeira camada da primeira faixa do viaduto sul, seguir-se-á a operação de asfaltagem do viaduto principal da ponte com 600 metros de extensão. O tabuleiro principal da ponte, Maputo-Catemba, terá asfalto especial. Este asfalto, primeiro, tem uma característica que também é impremiável, a semelhança das primeiras camadas de preparação, que nós já nos referimos, e o próprio asfalto também tem essa particularidade de ser impremiável. Fora isso, a parte disso, temos a novidade de que este asfalto é autocompactável. Autocompactável quer dizer que o caminhão lança o asfalto em uma certa posição, ele se vai expandir ao longo do tabuleiro. A infraestrutura construída sobre a Baía de Maputo tem a particularidade de ser a maior ponte suspensa do continente africano. A ponte de Maputo-Catemba estamos na ordem de 96%. Desses 96% estamos a dizer, maioritariamente, que estamos ocupados nos acabamentos, os trabalhos sobre os tabuleiros. Portanto, só falar do tabuleiro da ponte principal, dos dois viadutos principais, e ainda das rampas de acesso em Petão Armando e pré-esforçado. Ganham força as obras de construção das últimas secções da principal via de acesso a ponte na margem norte da importada. Secções que vão ligar a Avenida 24 de Julho.